E vamos passar agora uma opção de canto para a procissão de entrada na celebração em memória de um santo mártir da igreja, um santo que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue por Cristo. E a letra desse refrão já fala do martírio. Então vai introduzir toda a assembleia no mistério que nós vamos celebrar na memória que nós vamos fazer. O canto já é bem conhecido. Você vai poder acompanhar e cantar junto comigo. Então vamos juntos. São muitas as provas porque passam juntos, mas Deus o Senhor o traz são e salvo. Nas mãos deste Pai está a sua vida. Nenhum dos seus ossos será fraturado. Vamos juntos dar glória ao Senhor. E a Seu nome faz renovação. Procurei e o Senhor me atendeu. Procurei e o Senhor me atendeu. Me levou de uma grande aflição. São muitas as provas porque passa o justo. Mas Deus o Senhor o traição e salvo. Nas mãos deste Pai está a sua vida. Nenhum de seus ossos será fraturado. Willian, mas eu estou acostumado a escutar esse canto na hora da comunhão e agora está como canto de entrada? Sim. A melodia dele e a letra das estrofes, você pode observar, é um salmo. Então pode ser deslocado para diferentes momentos da celebração. Ainda mais nesse caso, saiu da procissão da comunhão e veio para a procissão de entrada. Ele continua com o seu caráter processional. Só mudou ali o momento. E nesse caso, o refrão nos introduz no mistério celebrado. Diferente de outros refrãos deste mesmo canto, que falam especificamente do corpo e sangue, da comunhão com Cristo. Então tem outro sentido na letra do refrão. Tem que observar as duas coisas, hein? Mas nesse caso é válido. A partitura e o áudio estão no canto diário. Se você precisar, o link está aqui em algum lugar. E a gente se encontra no próximo canto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.